A nova configuração de luzes de LED nos novos tratores T8, o que vale a pena a gente ressaltar aqui é a opção que o painel Intelliview nos dá de configurações conforme a minha necessidade em trabalhos noturnos. Então eu posso aqui na memória 1 gravar quais são as condições e quais luzes eu quero que permaneçam acesas durante o meu trabalho. Posso também gravar uma segunda opção de luzes, desligando as que eu não estarei utilizando durante as operações, mantendo somente as que eu estarei utilizando. Então isso aqui é mais uma forma de economizar energia do trator, economizar as luzes de LED e utilizar somente o necessário. Uma maior segurança durante os trabalhos noturnos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL